Laura Soares, finalista. De novo, né, Laura? Mais uma etapa que você chega na final, mas aqui é o Brasileirão e tem um monte de coisa envolvida e você agora está entre as duas melhores. Como é que você se sente? Estou muito feliz, progredi meu tênis, estou obtendo resultado e vou ser campeã aqui para sair com tudo no próximo ano. Como é que você está se vendo nessa semana aí? Cara, estou jogando bem, estou firme, estou segura, estou confiante. Luiz Estefani, finalista do torneio. Agora, Luiz, como é que você se viu hoje na quadra e como é chegar na final do Brasileirão para você? Ah, assisti bem, foi bom o jogo, aí é melhor para ficar confiante para a final e espero que amanhã saiba o torneio. Está no final de duplas também, né? Sim. E como é que o Curitiba fez bem para você aqui? Ah, foi bom, o clima também ajudou, esse sol não está muito quente, mas foi bom, foi muito bom o torneio. Como você vai se preparar para amanhã agora? Ah, vou pegar uma confiança mais na dupla, vou tentar ficar vitoriosa e, para ver se é, vamos embora para amanhã. Está confiante? Sim. Então, boa sorte. Obrigada. José Eduardo Neto, Neto, mais uma final para você, a quarta em quatro etapas e agora do Brasileirão, que torneio grande, tradicional, como é que você se sente? Eu me sinto muito bem por estar na final de um torneio grande, como o Brasileirão, que muitos jogadores bons já fizeram final. Onde é que custava jogar? E como é que você se sente hoje em quadra e essa semana aí? Seu jogo está fluindo, como é que está isso? Eu me sinto muito bem pelos meus resultados, estou conseguindo jogar bem e não estou sentindo nenhuma dificuldade. O que o Brasileirão tem de diferente dos outros torneios, cara? Um torneio que todo mundo participa, grandes jogadores participam, grandes jogadores de todo o Brasil participam. E está entre os dois melhores. Também para você é um orgulho? Como é que é isso, cara? É um orgulho porque é bom saber que eu estou entre os favoritos do Brasil. Tá, certo. Parabéns. Fernando Yamacita, finalista. Fernando, um placar bem expressivo hoje. Como é que você se sentiu em quadra e agora finalista do Brasileirão? Ah, eu ia muito bem. Consegui. Quando você faz o meu jogo. E como é que você vai se preparar para amanhã agora, cara? Ah, eu vou dormir cedo, né? Só também trabalhar. Sabe, meu adversário, e jogar muito bem. O que tem de diferente jogar o Brasileirão aqui e chegar na final, cara? Ah, é uma emoção muito grande para mim. Tá certo. Tá feliz, cara? Estou muito feliz. Valeu. Primeiro torneio, que eu chego assim, tão longe. Mas, obrigado. Já estreou com o pé direito, então. Aham. Valeu. Tchau. Tchau.